Em jogo, a contar para a 4ª jornada da 2ª fase da fase regular da Proliga, o ginásio Patejo Maná recebe o Maia Basket mais logo, às 17h, no seu casilhão. Para nos ajudar na divisão esta partida, temos connosco o jovem Miguel Pina. Miguel, boa noite. Obrigado pela disponibilidade. Expectativas para a partida de amanhã? Acho que a equipa está preparada, tivemos uma semana toda a treinar, estamos desmotivados, saímos de uma vitória, estamos a jogar bem coletivamente, o coach acertou umas despesas, temos as despesas preparadas para a equipa e acho que estamos prontos para o jogo e uma mesma vitória e cá em casa, ou pateia cheia para ganhar, não há nada. Muito bem, Miguel, é isso mesmo. Obrigado pela disponibilidade. Boa sorte. César Domingos, o treinador principal da equipa, está também connosco nesta análise da divisão à partida de amanhã, como não poderia deixar de ser. César, boa noite. Obrigado pela disponibilidade. Expectativas para a partida de amanhã? Conforme o Miguel disse, eu tenho dito sempre, em todas as antevisões, expectativas, sempre cometermos e conseguirmos a vitória. Nós ganhamos agora de duas vitórias para a partida, a moral é muito bom, temos treinado bem, preparámos o jogo e vamos competir amanhã. Muito bem. Sim, senhor. Está tudo dito. Obrigado pela disponibilidade e boa sorte para o jogo da manhã. Obrigado. Quanto a si, cara adepto, já sabe, assista ao jogo ao vivo no nosso pavilhão a partir das 15. Caso não possa, siga a partida em direto, rigoroso, exclusivo e gratuitamente na sua Ginásio TV. Até mais logo. Um abraço. Legenda por Sônia Ruberti